Conteúdo, é perda aqui, um. Então, na verdade, a gente começou escrevendo pra outros artistas e a gente sempre teve essa vontade de mostrar o nosso trabalho feito pela gente, né, mano? É verdade, verdade, verdade. Dá o like aqui embaixo no vídeo. O YouTube foi uma ferramenta, uma maneira que a gente escolheu, não escolheu, mas era uma maneira fácil e rápida que sempre foi na internet. É uma vitrine, né? O YouTube é uma vitrine que a gente pode mostrar o trabalho de boa ali. Se for bom e tiver uma ideia boa, tu consegue vender uma ideia e gravar de um iPhone, então foi isso? Foi uma forma despretensiosa de fazer as coisas, sabe? A gente olhou assim e nunca imaginou fazer. Não é que a gente fazia desdeixado, sabe? Mas a gente também não pegava e, tipo, ah, vamos lançar qualquer coisa. Tipo, a gente pegava, pô, esse aqui tá maneiro, esse aqui eu acho que, pô, a galera vai gostar. E lançava, entendeu? O acústico pra gente é tudo que a gente é de verdade, tá ligado? Tudo que a gente passa, tudo que a gente vive. Tudo que a gente sente por trás disso tudo que as pessoas veem. O acústico pra gente, o voz e o violão, é a oportunidade que a gente tem de mostrar quem a gente é de verdade. O que a gente sente. Então, às vezes, quando a gente faz show, tipo, banda e tal, explode, não sei o que, faz uma produção pica, às vezes a gente olha um pro outro e, pô, a gente, pô, maneiro, a gente tá chegando num lugar legal. Mas o acústico, quando a gente faz o Na Área, que é um evento que a gente tem uma verdade dentro da gente, a gente olha um pro outro e fala assim, caraca, mano, a gente consegue, da onde a gente veio é da onde a gente consegue mostrar quem a gente ia passar o sentimento na música. Então, acho que isso é muito importante pra gente. Nunca perder isso. Por mais que a gente consiga... É a nossa essência mesmo, assim. Por mais que a gente consiga chegar onde a gente almeja, graças a Deus, a gente nunca quer perder isso, sabe? Que é o voz e o violão. O 9MP foi a galera que tá pedindo aí, né? É, cara, teve muito pedido. Porque, na real, a gente só tinha as músicas no YouTube, né? No canal, lá no nosso canal. E a gente lançou esse É Ridículo como single, depois 4 da manhã. E faltou, né? Faltou todas as músicas, né? Aí a galera pediu. E a gente vai disponibilizar aí todas as plataformas digitais aí. E mandou mensagem e diz não ter saudade, orgulho e vaidade. Sabia.